Eu vou botar teu nome na Matuba Você vai botar teu nome na Matuba Você vai botar teu nome na Matuba Acabou essa pergunta Ela sabe cara, olha aí E eu morri, e falou todo mundo Eu sei o que você sofre E Deus me perdoe, mas vou me vingar Eu vou botar Eu vou botar teu nome Na Matuba Vou procurar uma feitiço Acontece, é recado Mas vai o teu ritmo, né? Pode Você me jogou um feitiço Quase que eu morri Só eu sei o que sofre E Deus me perdoe, mas vou me vingar